Ministro, 872 instituições aqui de Santa Catarina participaram do Enem. O senhor considera expressiva essa participação ou poderia ser maior? Olha, nós, hoje, nós temos 56% de participação no Enem no Brasil. Eu não sei em Santa Catarina quanto foi esse percentual. Mas eu quero crer que nos estados em que as universidades já substituíram o seu vestibular pelo Enem, a taxa de participação tende a aumentar. Há estados no Brasil onde não há mais vestibular. Por exemplo, no Ceará, no Maranhão, no Piauí, o Rio de Janeiro agora, estão extinguindo seus vestibulares. Porque consideram que o vestibular prejudica o ensino médio e, de fato, prejudica. Em Santa Catarina, nós não temos ainda esse movimento de substituição do vestibular pelo Enem. Mas, onde quer que haja essa substituição, a taxa de adesão tende a ser maior. Então, nos estados do Nordeste, isso deve acontecer com força. No Rio de Janeiro e Minas Gerais, isso deve acontecer com mais força. E, à medida que as universidades forem revendo os seus processos de seleção, a taxa de adesão vai aumentar naturalmente. Porque o jovem vê no Enem uma oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos pelo ProUni ou uma vaga em federal pelo Sisu. Então, não há como negar que ele amplia e democratiza o acesso à educação superior. Nós já estamos com mais de 2 milhões de matrículas ao ano na educação superior. Mais de 2 milhões de jovens entram na universidade por ano. E o Enem é um instrumento de democratização do acesso. Porque ele tem acesso ao ProUni, tem acesso às federais pelo Sisu, tem acesso ao financiamento estudantil, que é um instrumento importante. Então, ele vai realmente abrindo portas para que o aluno continue os estudos. Nós estamos acabando com o gargalo que existia. Nós tínhamos um gargalo inaceitável da educação básica para a superior que está sendo quebrado. Hoje, o aluno conclui o ensino médio e ele tem diante de si muitas oportunidades de continuar os estudos, que é o nosso desejo. Ninguém pare de estudar no Brasil. Mesmo o idoso, hoje, tem que estudar para se atualizar. Então, o papel do MEC é ir rompendo essas barreiras e permitindo que as pessoas estudem ao longo da vida. Não parem de estudar. Porque na era do conhecimento, ninguém está suficientemente preparado para a vida largando os estudos. É a contínua leitura, atualização, acesso digital. É assim que as pessoas vão se preparando para a vida moderna. É assim que as pessoas vão se preparando para a vida moderna.